Oi, 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 tudo bem, tudo bem, tudo bem. Estou preparado para sentir muito soninho, 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 soninho? Ah, bom. Vem cá, eu queria te perguntar se você já assistiu o vídeo de 2 horas de especial de 2 milhões. Aposto que você não viu ainda, estou de olho, hein? Se você ainda não viu, o vídeo está muito legal, tem muitos triggers, muitos roleplays. Ah, e é claro, se você puder deixar aquele likezinho antes de começar o vídeo, por favorzinho. Obrigada, 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 obrigada. Vamos começar então? Deixa eu ver qual eu vou pegar primeiro. Vamos agora? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha o estado dessa escova A bolsinha de cupcaking Eu adoro essa textura. Tipo de couro. Fuleirinho também né? Mas o importante é o barulho. Infelizmente não tem nada dentro do cupcake. Mas também o que eu ia guardar aqui dentro? Olha finura. Pelo menos faz ótimos barulhinhos. E é só isso que a gente precisa, não é mesmo? Adoro essa sonha sim. Esse próximo é ele quem se lembra do Três Tios de Pobre. Ele não tá funcionando. Muita gente me pergunta por que que eu não compro um Três Tios. Primeiro, ele só vende nos Estados Unidos, então você tem que ter algum contato lá pra trazer pra você. E eu não tenho. E segundo, eu não gosto do som do Três Tios. Ele só é bom pra fazer aqueles ear leaking e ear eating. E eu não sou muito fã não. Olha, tá cheio de pelo a orelha. Eu achei jogada no fundo no armário. Eu não tenho que ter algum contato aqui. Eu sou muito amiguinhos. Eu sou muito flaca. Eu sou muito caro. Eu sou muito fraculho. Um. 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 Nosso amiguinho aqui, os dentinhos, abre a boca Eu adoro vídeos de ASMR de dentista Por acaso você já viu meus vídeos curtos de dentista? Você gostaria de uma versão longa de vídeo de dentista? Que a boca se aperta na câmera Comenta aí pra eu saber Os dentinhos, os dentinhos, os dentinhos Perfeitinho, só isso Alguém aí pediu um bolo de morango? Bolo de morango Bolo de morango Bolo de morango Bolo de morango sirvieve por isso Ai, que delícia de bolo Que delicinha de bolo Queria que você pudesse apertar através da tela aqui Pra você ver que delicioso Que delicioso Ai, tá bom, chega de bolo É muito viciante Vai pro potinho Vai ficar descansando aí até crescer de novo Box Cake Será que é fungo isso aqui? Tem uns pontinhos pretos Espero que não Ai, que delícia Nossa, esse aqui é o melhor de hoje, eu acho Na minha opinião, claro Só por curiosidade, qual que você gosta mais? Vamos lá Então, vamos lá. Ah, não. Ele vai comer você. Não. Não pode. Não pode. Não. Dinossauro. Mal. Vai ficar de castigo. Quer ver minha câmera analógica? Só ia... Vê se você consegue me ver aqui dentro. Ligou. Por que que as câmeras analógicas tiram fotos tão boas, né? E esse daqui é o filme que eu uso. Extra... Fur de filme 400... Novenzinha. 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 Vovó. Assista você todos os dias. E tem um trigger que ela faz que é mais ou menos assim, olha. Toca e desliza. Toca e desliza. Toca e desliza. Toca e desliza. Eu quero te mostrar uma coisa. Eu quero te mostrar uma coisa. Que aqui não ficou tão bonito. Mas quando vê todos juntos parece um cristal mesmo. Olha que texturinha boa. É boa de morder, olha. Que essa que eu não vou comer. Porque é muito doce. E essa que eu não vou comer. Muito satisfatório, né? Olha. Eu vou quebrar aqui. Daí você olha. Tá vendo? Gente, eu sei que olhando parece que tem uma textura boa e um sabor bom. Mas na verdade é horrível. A textura é horrível. É gelatinosa. É feito com uma alga lá que deixa tipo uma gelatina. Eu tive que deixar sete dias secando pra ficar crocante assim. E o gosto é por açúcar. Açúcar e gelatina sem gosto. Infelizmente. E aí, meu bem. Gostou dos triggers de hoje? Eu espero muito que sim. Espero que você tenha conseguido sentir um soninho, soninho, soninho. Bem gostoso. E se você ainda não conseguiu dormir, tem um vídeo de duas horas aí pra você apreciar, tá bom? Beijinho. Tchau. Tchau. E eu te vejo no próximo vídeo. Combinado? Ah, então tá bom. Até mais. Tchau.